E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de voltar aqui hoje na Barragem de Atalho para gravar novos vídeos e levar novas atualizações para vocês, hoje sabadão, dia 28 de janeiro do ano de 2023, como vocês estão conferindo ali, as comporta ainda se encontra fechada como vocês podem ver lá no fundo da imagem, essas imagens que vocês estão vendo é as imagens da Barragem de Porco, aí as vávulas pessoal, se encontra fechada como sempre, vocês vão acompanhando aí as imagens que eu vou fazendo aí umas narrações para vocês e quero deixar aí um alerta para cada um de vocês que assiste meu trabalho estamos aqui em cima da parede e deixar aquele alerta para cada um que acompanha meu trabalho das cinco regiões do nosso querido Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste esses últimos dias aí vão recebendo várias mensagens, várias ligações muita gente me perguntando a respeito das águas da transposição vocês vão acompanhando aí pessoal as imagens e eu vou fazendo a narração aqui do vídeo para vocês a gente vai finalizar esse vídeo nas escalas, que graças a Deus aqui nesses últimos dias choveu e eu quero levar aí informações para vocês, graças a Deus a Barragem de Atalho aumentou um pouquinho o nível da água que já choveu e como eu ia comentando, recebi várias ligações, várias mensagens e deixo aí aquele lembrete para cada um de vocês que meu trabalho desde da forma que eu iniciei eu vou até o fim, na medida do possível, não fiz canal, nem gravo vídeo da transposição para passar pano, nem para bajular ninguém, toda vida como vocês vêm acompanhando aí no início do meu trabalho, quando eu comecei a gravar os vídeos aí e até hoje, como vocês vêm acompanhando quando as barragens paravam de verter, eu tinha a oportunidade de estar lá e levar informações e atualizações para vocês, quando ela começava a verter, eu nunca fiz por onde esconder vídeo de ninguém eu nunca dei viagem perdida em barragem toda vez que eu ia nas barragens e reservatórios, seja lá onde fosse se tivesse com porta aberta eu mostrava, se tivesse vertendo algo eu mostrava e na medida do possível que eu puder, estarei fazendo da mesma forma e deixo bem claro para vocês que como vocês vêm acompanhando aí o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês a barragem de jati, parando de verter ultimamente foi eu que estive lá na barragem de jati e gravei o vídeo e postei para vocês e venham continuando mostrando de barragem de jati, atalho, porcos canambrava, cipó, boi 1 e boi 2 na medida do possível agora eu falo a verdade para vocês que de onde eu tiver e eu puder eu levo informações e atualizações para vocês como sempre já comentei em vários vídeos essa aí não foi a primeira vez que parou de verter água da transposição muitos e muitos aí que assistem os vídeos e comentam nos comentários aí que a farra do carro-pipa voltou o pessoal está comemorando a farra dos carros-pipa infelizmente vou comentar aí no vídeo que os caminhão-pipa nunca deixou de existir pessoal nunca deixou de existir quem te achar que eu estou passando pano para alguém ou estou querendo passar a mão em cabeça de alguém vocês estão errados se vocês querem saber no ano de 2021 as verbas que pagam os caminhão-pipa aqui do Nordeste foram cortadas pessoal agora no ano de 2022 se repetiu a mesma coisa o pessoal sem água e cortaram as verbas as verbas do pessoal do carro-pipa se vocês querem saber aí vocês ficam dizendo a verba do carro-pipa a farra dos carros-pipa essa farra dos carros-pipa toda vida existiu nunca deixou de existir pode até amenizar mas toda vida existiu e vem existindo se vocês tiverem achar que eu estou mentindo estou passando pano vocês passam a pesquisa aí no Google dê um Google aí que vocês veem vários sites aí mostram toda a verdade para vocês isso aí é só besteira tem gente que liga para mim querendo encher minhas ventas de foia como uma coisa se eu não conhecesse essas águas da transposição principalmente as daqui do Ceará daqui da comporta da barra até a barragem de Milagres que fica na divisa de Pernambuco com Ceará até a barragem de Boa Vista na Paraíba eu já estive presente em todos os reservatórios aqui a gente viu o que tinha feito o que foi feito e o que deixado de fazer por que é que eu vou dizer que essa obra está concluída? se eu dissesse que essa obra estava concluída antes hoje nós ia cobrar quem para concluir? se já estava concluída se já estava concluída não tinha o que cobrar como vocês estão vendo aqui aqui as comportas da barragemã de Atalho esse nível dessas águas aqui da barragemã de Atalho teve muito alto aqui eu andei bem próximo aqui nesse local aqui passei de canoa tem vídeo aí no canal de todo vez e deixo bem claro para vocês que como cheguei aqui nas escalas agora vai ficar assunto aí para os próximos vídeos e vou levar atualizações para vocês valeu? então desculpa aí um pouco de minha indignação por gente que não tem conhecimento e quer encher minhas ventas de folhas só que eu não sou palhaço para isso não sinto muito eu dizer a vocês como vocês estão vendo aqui antes da chuva a escala 20 21 né na realidade já estava descoberta chegou até 90 centímetros na escala 21 mas como vocês vem acompanhando aí lá no ó 15 centímetros na escala 20 e como vocês vem acompanhando aí que as comportas permanecem fechadas após chuva a escala 20 já está submessa e nós estamos com 15 centímetros aí na escala 20 a 21 já foi submessa e está com 15 centímetros aí na escala 20 e desde já quero deixar aí um forte abraço para todos vocês desculpem aí minha indignação mas a verdade sempre eu falo eu falo para vocês e para todos que acompanham meu trabalho vou finalizando esse vídeo por aqui tchau